Fala pessoal, então hoje nós vamos estar aqui mostrando para vocês como é que vocês vão configurar o seu relógio D13, tá? Em primeiro lugar pessoal, o D13 ele vem sem as braçadeiras, tá? E aí você precisa colocar as braçadeiras, mas vamos colocar para uma coisa que é muito, vamos começar por uma coisa que é muito importante, como carregar o D13? Muitas pessoas recebem o D13 e aí mandam e-mail informando que não receberam os carregadores, o que acontece? O D13 não precisa de carregador, porque o carregador é esse bichinho aqui, tá vendo? Como é que eu vou fazer para carregar o meu D13? Aqui eu tenho um carregador, tá? Como vocês podem ver aqui a potência dele é de 2.4, tá aqui ó, 2.4 amperes, então o que acontece? Ó, qual é a maneira correta para carregar o D13? Que muita gente também via que não está carregando, porque muitas vezes coloca dessa forma aqui ó, que eu vou colocar, tá vendo? Ou seja, ó, os tracinhos dourados estão embaixo ó, do carregador, tá vendo? E não é a forma correta, esses tracinhos aqui dourados ó, que vocês estão vendo aqui, esses tracinhos dourados que tem aqui dentro, eles têm que ficar em contato com esses tracinhos dourados, então qual é a forma de carregar o meu D13? É essa forma aqui ó, tá vendo? Ou seja, os dourados aqui em cima estão com esses dourados aqui do verde, tá vendo? Ó, como vocês podem ver aqui as trilhinhas, então a forma correta de colocar para carregar é esta daqui, e aí quando você coloca para carregar, ele vai ficar com a luzinha acesa, vai vibrar um pouquinho e vai começar a aparecer aqui, tá? A barra de carregamento. Lembrando, a primeira carga dele você tem que deixar pelo menos umas duas horas, duas horas e meia para que ele possa carregar totalmente, tá bom? Depois que você carrega o D13, então o que é que nós temos aqui? Ele primeiro tem a tela inicial, então você tem aqui a opção ó, de deixar ou dessa forma, no formato sem ser 24 horas, no formato de 12 horas, ou trocar ele para o formato de 12 horas. Para trocar ele para o formato de 12 horas, é simples, tá pessoal? Vocês seguram aqui ó, por alguns segundos e ele muda, tá? O formato e ele fica para 20 horas. E aí, como é que eu faço para alterar essa hora? Não precisa fazer nada. A partir do momento que você sincroniza com o aplicativo no celular, automaticamente o relógio já sincroniza a hora, tá certo? Muitas pessoas perguntam como é que vai mudar a hora. Não precisa, ele não muda a hora. Você, pelo aplicativo, você consegue mudar, ele já automaticamente muda a hora. Quais são as funções que eu tenho? Esse botãozinho aqui é o botãozinho de funções, tá? Então você vai deslizando ele para baixo e ele vai mudando aqui. Aqui é o contador de passos, tá? Aí aqui ele mostra quantas calorias você perdeu, certo? Aqui nós temos a parte de batimento cardíaco e pressão. Então como é que eu tenho que fazer aqui? Você coloca no menu de batimento cardíaco e pressão. E aí segura ele, tá? Vou segurar ele aqui, ó. Ele vai começar aqui a piscar. E aqui atrás está vendo a luzinha. Então é só colocar. Se ele estiver no braço, já coloca, ó. E ele vai automaticamente dizer a sua pressão sanguínea e os batimentos cardíacos. Se eu for colocar o dedo aqui, que automaticamente ele já vai me dar aqui a pressão cardíaca e os batimentos cardíacos, certo? A pressão arterial, melhor dizendo. Demora um pouquinho. Pronto, tá? 98%, 80 por 8 por 12, né? Normal, 74 batimentos cardíacos, certo? E aí o que eu tenho mais aqui? Além da pressão, aí eu tenho aqui o modo esporte. Eu aperto aqui e seguro. Aí ele já muda, ó. Se for para fazer uma caminhada, aqui embaixo, ó. Para quem vai fazer pular corda. Para quem vai fazer aquele, né? Senta, levanta. E aí você tem a opção de escolher qual é o esporte que você vai querer. Tá? Então, por exemplo, se for caminhada, segura, pressiona. E ele vai começar aqui a contabilizar, tá? As caminhadas. Depois você pressiona novamente. Por alguns segundos, ele para a contagem, certo? E essas contagens ele vai levar para onde? Para o aplicativo. No aplicativo você tem o gerenciamento dele. Tem mensagens de texto. E aqui, ó. Existem outras opções. Aqui é para baixar o aplicativo. Mas o aplicativo é o Fit Pro. Vai estar na descrição do vídeo. Aqui é para você resetar com as configurações de fábrica. Sempre que tiver esse long press aqui embaixo, significa que você precisa segurar, tá certo? Para que ele ative aquela função, tá bom? Então, é somente isso. O long press significa que você precisa pressionar para ele entrar na função, certo? E aí depois você vai só tocando que ele vai mudando. Aqui o Mac. Pronto. E o que é que eu tenho mais? Aqui é para a câmera, ó. Você deixa lá o aplicativo Fit Pro ligado. E aí dessa forma ele conecta com a câmera do seu celular, certo? E aí você pressiona de novo e ele tira a foto. E aqui é para você achar a função de achar o celular. A bateria dele chega a durar até dois dias, tá bom? Sem precisar carregar de novo. E agora nós vamos para a função do aplicativo. Esse aqui é o aplicativo, tá? Do Elogio D13. Assim que você abre o aplicativo, você procura lá e ele está disponível. Tanto para o App Store como para o Play Store. E aí quando você abre o aplicativo Fit Pro, você pode fazer o registro. E eu recomendo que vocês façam o cadastro do aplicativo. Por quê? Porque aonde você quiser e quando você estiver, melhor dizendo, você consegue ter todas as suas informações, tá? E por enquanto eu não vou fazer o cadastro. Vocês viram que é muito fácil conectar com o relógio, tá? Então eu vou pular aqui. E aí o que acontece? Ele já me dá aqui, ó. Isso aqui é no iPhone. Ele já pede acesso às informações de saúde, certo? E aí o que acontece? Você habilita aqui as informações como passos e tal. E aí você já está aqui com acesso ao aplicativo. Ó. Só para que vocês saibam que o celular não precisa estar... Você não precisa ir lá naquela parte de configurações do celular para... Aqui no Bluetooth, ó. Para tentar conectar com o relógio e tal. E aí muita gente faz isso e acaba não conseguindo e tendo problema. Pessoal, não precisa. É só deixar o Bluetooth habilitado. Bom, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão sincronizar o celular com o aplicativo com o relógio. Lembrando que não é pelo Bluetooth, tá? Do celular. Você precisa estar com o Bluetooth habilitado, certo? Tem que estar com o Bluetooth habilitado. E aí você vai conseguir sincronizar, ó. Vou aqui no relógio. Então aqui em configurações. Eu vou ver aqui, ó. Novamente. Aqui. Aí ele vai me mostrar o Mac, ó. C98. Tá vendo o finalzinho aqui, ó. C98. Como você vai receber dois relógios, tá vendo? C98. Eu venho aqui, ó. E vincular para experimentar, certo? E eu venho aqui, ó. CC98. E eu tenho outro aqui que é o de baixo. Que é o 09E9FA. Mas é o de cima que é o CC98. Então eu coloco aqui CC98. Ele vai sincronizar. Já sincronizou. Vocês viram aqui, ó. Que a hora. Já veio. Já apareceu aqui a hora. 21 e 22. Certo? Então, ou seja, é automática a sincronização. Aqui no relógio, eu vou fazer o que, ó. Virar a tela. Ou seja, eu vou ativar para que quando eu vire o pulso, ele já automaticamente ligue. Certo? Então eu vou esperar aqui. Ok. Depois eu vou vir aqui para o não perturbe. A caso você queira desativar as notificações. Aqui no despertador, você coloca o seu alarme. O alarme que você quer programar. E ele vibra lá para você. E aqui é um lembrete de sedentarismo. Tá? Ou seja, a partir de tantos minutos, ele te lembra para você ficar em pé. Ele deixa ele ativar aqui. Assim que ele ativar. Pronto. Está ativado. E você diz, ó. Que a cada 60 minutos, ele vai te lembrar que você precisa se levantar. Então eu venho aqui agora, ó. Fotografia remota. Ok. Pronto. Aí, ó. Ele já deixa automático. Ele habilita lá para que você tire foto automaticamente. Aqui são as notificações. Então aqui estão os aplicativos que você pode associar a notificação. A notificação de chamada. Ele exibe o nome, tá? Da pessoa que está ligando para você. Então eu venho aqui a notificação de SMS. E você sai habilitando todos esses aqui para que você possa receber a notificação. Certo? Vou habilitar aqui novamente. Pronto. Notificação de SMS. Vou habilitar. E aqui vou habilitar. Pronto. E aí você pode ir habilitando o resto, tá? Aqui se você quiser redefinir as configurações de fábrica. E aqui desvincular esse relógio desse aplicativo, tá? E aqui são outras funções. Que é a configuração de vibração que já está habilitado. Está vendo? Pronto, pessoal. Então vocês viram. É muito fácil. Aqui você pode controlar os esportes que você está fazendo. Está vendo? A caminhada, correndo, quitação. Aqui você faz também pelo celular, pelo aplicativo. E você controla tanto no aplicativo quanto no celular. E aqui o menu ele vai mostrando quanto espaço você deu. Lembrando que para que você tenha uma melhor utilização do aplicativo. É interessante que você faça o login, certo? Então você venha e faça o seu login aqui, ó. Para que você tenha acesso a todas essas informações em qualquer lugar que você esteja. Em outro celular se você quiser. Também. Está certo? Então, pessoal. Isso aí é muito fácil a configuração. Então, pessoal.